Música Olá meus irmãos, minhas irmãs, bom dia Mário mais uma vez em Campo Grande no Mato Grosso do Sul Agora 6 horas da manhã Do livro dos mestres ascensos, Eu Sou Mensagem de número 170 Lembrando a todos que estas mensagens correspondem ao dia de hoje O centésimo sextuagésimo dia do ano, 170 Eu sou o que o Criador é, logo, eu sou a satisfação de todo anelo Por meio do pensamento e do sentimento, o homem não tem limites a seu poder Pensar alto e sentir fundo, com consciência, eu sou Deus em ação Realiza e satisfaz qualquer coisa que se desejar Muita paz Música 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 Música